Alô mundo e alô enfermeira! Prontos para mais um vídeo com comentários sobre jogos de tabuleiro aqui do blog Facada? Eu tô e tô empolgado, sabe por quê? Porque eu finalmente consegui jogar Era Idade Medieval. Bom, esse jogo aqui antes de ser anunciado pela Galápagos, eu já tava de olho em algumas fotos que os jogadores ao redor do mundo estavam postando. E vocês logo logo vão ver por quê. Já adianto, vai. Melhor já adiantar. Porque você vai construindo uma cidadela de plástico no seu tabuleiro enquanto você rola dados. É um jogo de rolagem de dados e construção. Vocês vão entender logo logo como é que funciona. Bom, ó, é um jogo pra pessoas acima de 14 anos, 1 a 4 jogadores e a partida leva 45 a 60 minutos. Beleza? Vamos lá, vamos lá, vamos pra mesa e eu mostro pra vocês qual que é a graça de Era. Galera, esse aqui então é o tabuleiro de Era Idade Medieval. Cada jogador fica com um tabuleirinho amarelo desse pra ir preenchendo e criando, né, a sua cidade medieval. Olha, o jogo vem com uma porção de construçõezinhas, cada uma com um efeito. Essa aqui é a fazenda, já vou falar dela. Cada uma com... isso aqui é o hospital. Cada uma tem um efeito no tabuleiro, cada uma te traz bônus ou te traz recursos. Bom, aqui como eu estava mostrando, é o setup inicial. Cada jogador começa com uma torre, três casinhas e uma fazenda. Ah, e três muralhas também. Ali em cima são os marcadores de recursos, que são mercadoria, pedra, madeira, aqui a madeira e alimento. Aqui é a trilha de desastres e aqui a trilha de cultura. Bom, no caso dessas casinhas amarelas e no caso da torre, ela te dá dados. Elas te dão dados, tá vendo? Três casinhas amarelas, três dadinhos, que na sua vez você vai jogar para obter recursos. Aí você vai indo e... Ah, muito legal. Ah, bom, eu já falo disso. Vai construindo a sua casinha, juntando recursos ao cachorro lá. Olha o Paquita. E também fazendo mais casinhas que podem te trazer mais dados. Essa daqui, por exemplo, é a casinha do... Como é que eles chamam aqui? Do burguês? Não, a casinha é a casinha burguesa e ela te dá um dado azul. Cada dado vai ter em sua face, por exemplo, recursos aqui, olha, o dadinho amarelo, pedra, madeira. Aqui, o martelinho é a construção e tem a caveirinha aqui, olha. Essa daqui é o que vai dar também um pouco de... De push or lock, ou seja, de você testar a sua sorte enquanto rerola os dadinhos, sim, porque você pode rerolar um certo número de vezes. Ou pra... Enfim, pra arriscar sua sorte. As caveirinhas podem te trazer desgraça, doença, ou então também, se você juntar a quantidade exata, você pode atacar o seu oponente. Continuando, o dado cinza te traz armas e mercadorias, porque também um jogador pode atacar o outro numa certa fase do jogo com as armas, atacar ou defender, você rouba recursos dessas pessoas. E o dado azul traz cultura, traz mercadorias, mercadoria, pedra, tá vendo? E por fim, ah, também tem o dadinho branco, que é o dado da igreja, quando você constrói a igreja. Ele te dá cultura, opa, alimento, mais alimento, mais cultura, e a peninha, que a pena é a possibilidade de você rerolar o dado além das rolagens que você tem já pelo próprio jogo. Bom, o jogo vem com esse escudinho, porque você joga os seus dados escondidos do seu oponente, e esse escudo, olha, tem todas as informações que você precisa pra jogar. Desde o custo de cada construção, até os pontos, olha, os pontos que ele vai te trazer no final do jogo, e os efeitos, por exemplo, como eu falei, tá vendo? A casinha amarela, te dá um camponês, que é um joguinho, um dado amarelo, a casinha azul, o dado azul, a igreja, o dado branco. Legal? Ah, mas também no jogo não é só você juntar dados e colher recursos, você também, como cada dadinho desses representa um trabalhador, em cada rodada você também vai ter que alimentá-los, então você não pode descuidar de reunir alimentos para alimentar a sua população. Então, você é estimulado também a fechar suas muralhas, porque se a muralha estiver toda fechadinha, as construções que estão aqui dentro dobram de ponto, e também elas não podem ser destruídas pelo seu oponente. Por quê? Porque quando você junta, por exemplo, lembra que eu falei das caveirinhas? Vamos dizer que você juntou cinco caveirinhas. Vamos lá, junta cinco caveirinhas aqui, e mais uma caveirinha aqui. Pronto, juntou cinco caveirinhas, ó, tirou lá, na sorte, cinco caveirinhas, você pode ir no seu oponente, destruir uma construção dele que esteja fora de uma área morada. Legal? Curtiu? Vamos lá, então, para as considerações finais de Era Idade Medieval. E aí, curtiram o visual do jogo? Bom, ele foi meio criticado aí pela comunidade dos board gamers, justamente por causa do tabuleiro amarelo, que ele parece, assim, ter sido impresso numa impressora 3D, não tem, assim, nenhuma finalização de cor, os símbolos que estão impressos nele quase desaparecem dependendo da luz, mas eu não vi isso como um problema, você logo se habitua onde está cada componente, uma viradinha só assim você já consegue ver que cada item corresponde. Eu não vi, assim, muito problema. Ele é muito bem feitinho, assim, as pecinhas, as casinhas, adorei. Acho que traz também essa coisa lúdica de você vendo a sua cidadela aparecendo na sua frente, protegendo. Ele é legal também porque não é um jogo individual. Às vezes, um jogo muito estratégico, você não troca, você não provoca, você não interage tanto com as outras pessoas da mesa, mas esse aqui não. Tanto pela questão das caveirinhas, como pela questão das espadas, dos ataques, você está toda hora interagindo com o resto da mesa aí, brincando e provocando. É bem legal, tá? Curti bastante, joguei só uma partida e joguei com dois jogadores. Estou curioso para ver uma mesa com mais pessoas, como é que esse jogo reage. Eu acho que deve ser bem legal, deve aumentar ainda mais a interação entre as pessoas. E eu imagino também que você tem a possibilidade de construir ainda mais casinhas, ainda mais prédios para você. Por quê? Porque no jogo para dois jogadores, o menu orienta você tirar alguns prédios. E mais, o contador que limita a continuidade do jogo, dá para entender? Vou explicar melhor. É o seguinte, quando um tipo de construção acaba, você vira um tokenzinho e ao final, no caso de jogo, para dois jogadores, quando você vira o terceiro token, o jogo acaba. Um jogo para quatro jogadores, acho que três e quatro jogadores, já são cinco tokens, então o jogo se estende um pouquinho mais. Estou curioso para ver como é que era com quatro jogadores. Mas aí fica a dica para vocês também, vai atrás desse jogo que é muito legal. Bom, é isso que eu tinha para hoje. Até a próxima semana. Tchau, tchau.